Oi pessoal, estou aqui de volta, Simone Braga. Vamos fazer mais uma arte, gente? Vou fazer primeiro esse galo. Aqui está, olha, o risco. Quem quiser o risco, pega lá no blog, tá? E essa aqui, olha, a galinha vai ser nesse formato aqui, olha. Tá? Nós vamos passar o risco para o tecido. Está vendo aí, gente? Está meio escuro aqui. Vamos riscar no tecido e vamos costurar, todo em volta. A crista também, olha, risquei aqui no tecido. Agora eu vou passar a costura, tá? Deixando aqui embaixo aberto. Duas vezes a asa. Está vendo, gente? O formato de coração aqui, olha. É a asa. Coloquei no tecido dobrado e uma vez na manta, olha. Coloquei tudo aqui e vou passar a costura também. O bico, a mesma coisa, tá? Duas vezes no tecido e uma vez na manta que já está aqui. E o papo, que é isso aqui, olha. É apenas esse risco aqui, olha. Mas vai estar no molde lá para vocês, tá? Aqui não vai manta. Aqui vai... Vou fechar, costurar todo e depois eu vou encher. Colocar um pouquinho de manta acrílica. Passei a costura em todos os moldes, em todos os tecidos, tanto do galo como da galinha. Agora eu vou recortar a borda toda para desvirar. Não deixei nenhuma abertura. Eu costumo usar, eu já falei isso, vou falar de novo. Eu costumo usar a tesoura de picotar, que aí eu não preciso ficar dando esses picotes, porque a tesoura de picotar já faz esse trabalho. Mas se você não tiver a tesoura de picotar, você usa a tesoura normal e dá os picotes, tá bom? Ou se a sua tesoura estiver assim, cega igual a minha, minha tesoura está cega, eu tenho que mandar amolar. Mas é assim, ó, tá vendo? Vai picotando. Então eu vou picotar e já volto para mostrar para vocês. Aqui, ó, a galinha eu não deixei lugar nenhum para abrir, então... Então eu vou pegar aqui, vou dar um picote aqui, que é para eu desvirar a peça. Só um picotezinho de nada, só para dar espaço para virar a peça. Agora vamos virar a peça. Aí antes de eu acabar de desvirar, eu vou mostrar para vocês. É a mesma coisa com a asa, o lado de cá está a manta acrílica e o lado de cá está o tecido. Pega aqui só um tecido, ó. Cuidado para não recortar os dois tecidos, tá? Pega de jeito para sair um só. Vou dar um picote aqui também e desvirar. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou desvirar. E com a outra asa a mesma coisa, eu vou fazer o bico também. Aqui é a crista, né? A crista não entrou a manta acrílica, então a crista eu deixei essa abertura aqui, de baixo na hora da costura, então é só desvirar por aqui. E o papo é isso aqui, lembra, gente? Compreendi, eu não deixei também. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar bem aqui no meio e vou dar um picote para desvirar também. Agora nós vamos encher. Pego para o mante. Aqui por esse buraquinho que a gente abriu aqui, vamos encher bastante essa cauda do peso. Encher bastante, deixa bem gordinho a cauda. Só a cauda por enquanto, tá, gente? O corpo todo não, porque a gente já vai colocar areia aqui dentro. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a cabeça. Você vai fazer a mesma coisa com a outra peça, tá? Aqui eu já fiz, já enchi aqui e a cauda também. Aí você vai fazer isso com todas as outras partes. A asa, como não é de encher, né? Já está prontinho aqui. A crista também você vai encher. Lembra que nós deixamos aberto aqui embaixo? Enche e depois você passa uma costurinha à mão aqui rapidinho, ó. Só para fechar. Isso aqui vai tampar, né? Na hora de colar. A mesma coisa com o papo, olha o papo, gente, era aquele compridinho, né? Eu enchi, deixando essa parte do meio mais fina. Fechei aqui também, né? Ficou assim, tá? Porque depois nós vamos dobrar assim, ó. Passar uma cola dobrando assim, ó. Que aí vai ficar assim, mais ou menos. O bico, nós vamos dar uns pontinhos aqui, que nem isso aqui, ó. Você pega a linha e a agulha. Pega o bico, ó. O bico é assim, né? Então, nós vamos dar dois pontinhos aqui. É como se fosse a narina do galo e da galinha, tá? Pontinhos fáceis, simples, olha. Ó, passa uma costurinha, ó. É o respirador, é o buraquinho onde a galinha respira. Passa de um lado. E passa do outro. Facinho, ó. Tá? Só isso. Ó, lá, ficou o buraquinho, tá? Agora, se você não quiser fazer isso, você pode passar, fazer um risco aqui com a tinta também. Nós vamos fazer a mesma coisa com a outra galinha. Mas deixa eu mostrar uma coisa diferente pra vocês que tá nessa galinha aqui, nesse outro modelo. Esse galo aqui, o papo é desse jeito, né? E essa galinha ali, o papo já é diferente. Você vai ver aí no molde que eu coloquei aí no blog, aí. Tá aí embaixo na descrição, aí. O papo é desse modo, ó. Um coraçãozinho. Então, o que que você vai fazer? Vai ficar assim, tá vendo? De cabeça pra baixo. Você vem aqui em cima. Passa a linha. Aí, você vai fazer assim. Vai passar por aqui, ó. Bem no meio, separando o meio. E vai puxar... Até cá em cima. Só isso. Tá? Só pra ficar assim. Aí, você chega cá em cima do outro lado e dá um nó. Pega um saquinho. Eu tô usando isso aqui, ó. Tá? Põe aqui dentro, nesse buraquinho aqui. Agora, você vai pegar areia e vai jogar aqui dentro desse saquinho. Gente, olha só. Eu uso areia de construção mesmo. Só que, dessa vez aqui, pra mostrar pra vocês, eu vou usar essa pedra aqui. É aquela pedra de aquário, tá vendo? Pra aquário, pra ornamentar vasos. Bate assim, ó. Que vai entrando tudo, tá? Isso aqui é com paciência, com muita calma, tá? Não adianta fazer nada com... Com ansiedade. Aí, gente. Eu vou dar um nó aqui. Nesse saquinho. Vou deixar amarradinho. Eu vou completar aqui com o plumante. Costurei. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a outra galinha. Então, vamos colocar a crista. Eu vou usar a cola quente, gente, pra colar, tá? Mas você pode usar a cola universal também, que dá certo, tá? Pode ser a cola de silicone fria também. Só que você vai ter o trabalho de ficar segurando pra esperar colar, tá? Ou então, se você quiser, pode dar uns pontinhos com a linha agulha. Vou colocar o papo. Lembra que nós fizemos assim, o papo? Olha. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar assim, ó. Vamos pegar e vamos colocar assim. Colocar um por cima do outro. Só fazer uma dobra assim, ó. Tá vendo? Que aí cobre aqui onde tá a costura. E fica um pra frente, outro pra trás, assim, ó. Aí passa uma pontinha de cola aqui. Que é pra segurar, ó. E aperto. Então, coloca aqui, ó. Aperta também, tá? Gente. Aperta que é pra colar e segurar. Cola, gente. Aqui tudo, ó. Em cima todinha do... Do... Desse remendo aqui. Que é pra poder a asa pegar aqui todinha e colar todinha. Que aí não solta do outro lado. Não aparece do lado de cá, entendeu? Mas, né? Coloca aqui. E põe aqui. Agora aqui, gente. Eu vou colocar um botão. Minha mão tá que tá hoje. Aqui vocês podem fazer o olhinho de qualquer... É de vários modos. Várias maneiras. Pode colocar aquele olhinho de movimento. Que você pode fazer assim também. Tem essa opção. Então, se você não quiser colocar o olhinho de movimento. É esse olhinho aqui, ó. Tá? Que eu vou pintar ali. Pra fazer isso é bem facinho. Eu vou usar o fundo aqui. Como é daqui a maior. Ó. Eu vou usar o fundo desse meu lápis. Tá? Eu molho no branco. Molho o fundo no branco. Na tinta branca. Tinta para tecido, tá? Aí eu venho aqui, ó. E coloco aqui. E aqui. Tá vendo? Dos dois lados. Vou usar o meu pincel. O cabo do meu pincel, tá? Agora eu sujo ele no... Na tinta preta. Tinta para tecido também, tá? E venho aqui e faço a mesma coisa. Pego aqui. Encosto aqui. E encosto do outro lado também. É só encostar de levinho e tirar, tá, gente? Ainda mais que tá fresco aqui, né? Eu não deixei secar. O ideal é deixar secar primeiro, tá, gente? Então, sério, eu vou usar o preto de novo. Com o pincel fininho. Pincel zero. Eu vou fazer a sobrancelha. Bem-vindo aqui, ó. Os olhos, né? Para não ficar aquilo branco, muito chapado, né? Aquele olho muito chapado. Agora eu deixo secar. Deixa eu mostrar de perto para vocês verem. Muito simplesinho, ó. Tá vendo? Olha. Viu? Já tá pronto esse aqui. Aí, para completar, eu vou colocar um lacinho aqui. O que que eu fiz? Você pode usar... Ou você põe o lacinho, ou você não põe. Você que sabe. Eu quero botar mais algum enfeite. Nesse caso aqui, eu peguei isso aqui, ó. É sisal. Agora eu venho com a tesoura. Recorto o excesso. Essa aqui, gente. Esse olho eu fiz diferente. Mas aí, isso vai do gosto que você tem. Do seu gosto. Como você sabe pintar. Aqui eu já colei a crista, tá? Agora vamos colar o papo e o bico. É a mesma coisa. Pronto, gente. Está terminado. Olha como ficaram. Aí você faz do tamanho que você quiser. Eu gostei desse tamanho. Eu achei suficiente. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia, tá? E façam bastante aí. E eu agradeço a vocês. Muito obrigada e até os próximos vídeos. Beijinho.